Meus amigos, como as plantas crescem tão rápido, né? Esses dias atrás essas plantas aqui estavam todas pequenas. Olha só como elas já estão tão grandes, né? Os pezinhos de quiabo estão bem grandes já. Tem mais quiabos aqui e eles estão produzindo bastante. Essa semana, ontem mesmo, eu fiz uma colheita aqui, bem bacana. Olha só o tanto de quiabinho que já tem aí, tá nascendo, tá vendo? Que coisa linda, né? Os pezinhos de couve também estão bem grandes. E eu tenho colhido muita couve aqui nesses últimos dias. E tem muita couve. E depois dessa chuva que deu agora nesses últimos dias aqui no sul da Bahia, as plantas pegaram gás, né? Aí cresceram bastante, tá vendo? E aqui eu tenho um pezinho de machixe. Olha só. Ele já está grande, né? A rama dele está bem grande, tá vendo lá onde já vai a rama dele? Daqui um dia nós vamos ter machixe aqui no quintal. Primeira vez que eu estou plantando machixe aqui no meu quintal, né? Eu sempre plantei, mas aqui no quintal é a primeira vez. Tem alguns pezinhos de berinjela. Eles estão um pouco meio feinhos aqui. As pragas atacaram ele com força, tá vendo? Mas eu acredito que ele ainda vai se recuperar e vai dar berinjelas aqui. E ali é os almeirão. Olha só. Os almeirão estão bem bonitos, tá? E eu tenho colhido muito aqui nesses últimos dias. A gente não dá conta, né? São muitas... São muita coisa. E aí a gente acaba doando para os amigos. Mas mesmo assim não tem jeito. Não dá conta. A gente não dá conta mesmo. Olha só meu pezinho de erva doce, tá vendo? Eu plantei bastante erva doce aqui no quintal. Na verdade um amigo meu me deu umas sementes e eu acabei plantando essas sementes. Fiz um monte de muda. E a erva doce é muito bom para cólica, né? Para quem tem bebê, criança recém-nascida. Inclusive esse amigo meu que me deu essa semente, realmente ele plantou justamente para isso. Porque a mulher dele ganhou neném. E aí ele queria ter erva doce, né? E me deu essa semente para mim plantar. Eu plantei antes, tá vendo? E ele já está colhendo aqui erva doce. Olha que coisa linda, né? Eu tenho mais pés plantados aí. Esse aqui é o pezinho de manjericão, tá vendo? Meus amigos, ter horta em casa é um prazer muito grande, tá? Para mim, além de... É um prazer, é uma terapia. Eu me sinto muito bem quando eu estou aqui na minha horta. Cuidando das minhas plantas, né? E para você que talvez tenha aquela vontade de ter uma horta em casa e não sabe por onde começar, o que fazer, como lidar com as plantas. Às vezes a gente fica um pouco meio frustrado com certas situações, principalmente quando você planta algumas plantas que elas não se desenvolvem, né? Às vezes você planta também sementes que não nascem. Você planta uma planta que é muito atacada por pragas. E aí vocês precisam ter um conhecimento, um básico, né? Para lidar com essa situação. E aqui no meu canal, gente, eu dou essas dicas para vocês, tá? Eu ensino, na verdade, o passo a passo. É tudo de graça. Eu não cobro nada de vocês. A única coisa, às vezes, que eu exijo é só apenas que você se inscreva no canal, né? Para você dar aquela força, aquela moral para a gente. E a gente passar as informações para vocês, tá? São só isso que eu exijo de cada um de vocês. E mais nada, tá vendo? Aqui, assim, a gente planta todos os dias. A gente está sempre plantando. E sempre dando dicas de plantio, tá? Sempre dando dicas. Olha só. Pézinho de... Esse aqui é o pé de giló. Tá vendo? Que lindo. Eu fiz um estufo para ele, né? Por isso que ele está lindo assim. Senão as formigas já tinham atacado ele aí. Olha só como está verdinho aqui as plantas, tá? Olha só as flores do quiabo. Que coisa linda, né? É muito prazeroso ter uma horta em casa. Muito mesmo. Para você que talvez não tenha, Tem um quintal aí que está vazio, que está... Às vezes tem um espaço que você pode plantar uma horta, Fazer uma horta na sua casa. Inicia plantando as coisas mais fáceis, mais simples. Que com certeza vocês vão ter sucesso com o cultivo de plantas, tá? Aqui eu planto, meus amigos. Primeiro, pelo consumo, né? A gente precisa consumir verduras e hortaliças frescas com... Sem aquele agrotóxico, sem veneno, né? E também... É... Pelo prazer de plantar. Eu gosto de plantar, eu gosto de colher, tá? Eu gosto de cuidar de plantas. Então, esse é um dos motivos que eu tenho plantas aqui no quintal. A briga aqui, ela é constante, tá? Eu estou sempre brigando com os insetos. As lagartas, as coxonilhas, olha só. Esses bichinhos aqui, eles causam um estrago muito grande nas suas plantas. E vocês precisam conviver com eles harmoniosamente. Eu poderia bater aqui um inseticida agressivo, né? Que ia acabar com tudo isso. Mas, eu não quero. Porque eu penso também na minha saúde, né? E... E é justamente isso que eu prego. Não... É aplicar... É... Produtos químicos nas suas hortaliças. Com a pinça eu resolvo muita coisa, tá vendo? Não preciso usar nenhum inseticida químico. Tudo que eu faço aqui é natural. Tudo orgânico, tudo de uma maneira mais simples que seja. Eu sempre digo o seguinte. Se for para mim poder usar inseticida aqui na minha horta, eu prefiro nem plantar. Sai muito mais em conta eu comprar ele já envenenado lá no supermercado do que eu envenenar ele aqui na minha horta, tá? É... Eu estou sempre pensando no meu bem-estar e na minha saúde, tanto da minha como da minha família. Tá certo? Meus amigos, esses... A maioria desses alimentos que nós compramos no supermercado, muitos deles já vêm contaminados, tá? Muitos deles mesmo. São excesso de agrotóxicos que eles usam desordenadamente. E eles não estão pensando de verdade na sua saúde. Eles estão pensando no bolso, né? No dinheiro. Então, invita de consumir esses alimentos. Quando você comprar alguma coisa lá no verdurão ou no supermercado, lava bem lavado, tá? Porque eu tenho certeza que a maioria deles tem excesso de veneno, tá? Você quer ver um alimento que é bem contaminado e vocês não sabem? O tomate, né? O pimentão, tá? A berinjela. Esses alimentos são alimentos que contêm muito agrotóxicos, tá? Eles usam muito agrotóxicos para poder conseguir ter aí tomates lindos como aqueles que vocês verem no supermercado, tá? Então, cuidado com isso. Isso é muito importante, tá bom? Meus amigos, aqui na minha horta, a ordem é o seguinte. Não aplicar nenhum tipo de inseticidas químico nas minhas plantas. Eu não uso nem inseticida, gente. E também nem adubo químico, tá? Tudo aqui é natural, é orgânico. Eu tenho algumas técnicas que eu uso aqui para não precisar justamente desse tipo de inseticida e nem de adubo, tá certo? Então, se você quiser aprender alguma coisa sobre hortas orgânicas, já se inscreva aqui no canal, porque eu dou dicas diárias aqui para vocês, tá? Se vocês quiserem de verdade ter uma vida saudável, ter uma vida equilibrada, uma vida feliz, sem problema de saúde, consuma alimentos frescos, alimentos naturais, sem veneno, que com certeza vocês vão ser muito mais, vai ter muito mais saúde, tá? Essa é a dica. Tchau, tchau.